O meu irmão disse ao Zeca O Zeca, tens que ir ao hospital que a mim quer te ver Eu já estava no Porto Eu já vivia no Porto, não é? Já Eu vim do Porto, cheguei ao hospital Ela agarrou uma mão Descobriu por si E ficou E não viu o sucesso imenso A vida construiu Mas ela gostava que tinha aquela aquela atenção que a estrada era muito má os assaltos, não sei o que e então, pronto Mas gostava que ela estivesse presente Claro que sim Olha, entretanto o seu pai o seu pai foi-se embora a determinada altura, não é? O meu pai morreu com 94 anos Mas não convosco Não, o meu pai o meu pai o meu pai foi 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 com 94 anos foi de coração o meu pai deixou a minha mãe eles tinham algumas coisas entre os casais há sempre o meu pai também gostava muito de, pronto de passear e passeou tanto que depois cansou-se que um dia esquece-se do caminho é verdade pronto, deixou a minha mãe minha mãe ficou com com dois filhos eu e o meu irmão mas era uma mulher nunca parou de trabalhar sempre sempre a trabalhar e portanto, olha perdoou isso ao seu pai ou não? não, perdoou até não perdoou os pais são os pais a gente pode não se fica com uma mágoa muito grande não, não, não não são pais eles fazem o melhor o melhor para os filhos se ele ia à procura e mudava porque eu não era obediente às ordens que ele dava não é? Sim, mas ter abandonado a sua mãe perdoou-se isso não, não isso foi mas eles já andavam muito muito mal um com o outro muito mal um com o outro porque sabia como o meu pai gostava de passear e pronto